Pra conhecer um cowboy é tão fácil de notar É só ver a vestimenta e o seu jeito de dançar Se ele não for cowboy ele treina em tacatira Eu passo vergonha nele se não for bonca e tira Se usa chapéu de paia o cowboy matuto é Se usa chapéu de couro leva a chifre da mulher Se a camisa é xadrez é cowboy é um campeão Se a camisa é listrada é corcinha é um cornão A calça de um cowboy é um jeans bem ajustado Se a calça for de peludo ele corta dos dois lados A bota de um cowboy tem espora e sai faísca A bota de quem não gosta pode ver que é de pelica Valentia de cowboy é tomador e mulher bonita Valentia de parçante é a ressaca da verita A catiraca e pira é a paixão de um bom peão Não canta mulher alheia não enjeitando um bicho vão Não canta mulher alheia não enjeitando um bicho vão Não canta mulher alheia não enjeitando um bicho vão Não canta mulher alheia não enjeitando um bicho vão Não canta mulher alheia não enjeitando um bicho vão